Olá, bom dia pra você. Seis horas e trinta e nove minutos na capital amazonense. Temperatura para esta quinta-feira, quatorze de julho de dois mil e vinte e dois. Mínima de vinte e cinco graus e a máxima de trinta e dois graus. Essas são as informações do Instituto Clima Tempo. A gente começa mostrando os carros, o trânsito da cidade de Manaus para trazer informações sobre emprego pra você, querido amiga, minha, meu amigo aí que tá acompanhando as imagens aqui do meu cinegrafista Williams Lima. Antes de eu falar essas ofertas de emprego, eu pergunto que onde você acompanha a nossa programação? Qual é o seu bairro? Onde é que você tá? Vamos interagir? Agora que a gente já mostrou o trânsito, já falou do nosso clima, mas falta a gente mostrar o nosso céu, né? Porque muita gente se decepcionou ontem esperando a tal da super lua. Alguém viu na cidade de Manaus? Bem, só relatos que não. Ontem à noite o céu tava muito nublado, não deu pra ver nada. Muita gente foi pra Ponta Negra esperando essa super lua. Vários fotógrafos, né? Foram pro alto dos prédios pra se preparar, mas eu não vi essa super lua. E hoje o céu amanheceu assim, ó, também nublado. Infelizmente, esse fenômeno não nos presenteou na noite de ontem, quarta-feira, que foi o dia mundial do rock. Infelizmente, não tivemos esse privilégio. Bom dia para a Jussara do bairro Vila Marinho, Maxwell do bairro Compensa, Manuel do Gilberto Bestrinho. Isso mesmo, vamos interagindo enquanto a gente traz informações ao vivo das ruas da cidade de Manaus com o nosso tempo, com o nosso clima e a previsão pra chover hoje? Bem, segundo o Instituto Clima Tempo, não temos probabilidade de chuva hoje não. só muito sol, beba bastante água, use protetor solar e o melhor, fique na sombra, que esse sol aqui da cidade de Manaus, quanto mais se aproxima do mês de agosto e setembro, mais vai ficando quente. Você tem essa impressão? Eu tenho, eu tenho essa impressão. Vamos falar de ofertas de emprego? Muito bem, nós temos 300 oportunidades. Você que está vindo do interior do Amazonas, pra cá, procurando emprego, você está na live certa. E você que está me assistindo, com certeza conhece alguém que está precisando de emprego, não conhece? Por isso, eu selecionei aqui algumas vagas pra falar pra você. Portanto, obrigada se você compartilhar nossa live, tá certo? Obrigada pelo seu coraçãozinho, pela sua mensagem de bom dia. 3 vagas de vendedor interno, escolaridade, ensino médio. 4 vagas de artífice de manutenção, escolaridade, ensino médio completo. 6 vagas, não, 6 não, 60 vagas para agente de socialização, escolaridade, ensino médio completo. Uma vaga para lavador de carro, ensino fundamental completo. Tem uma observação, tem que ter carteira nacional de habilitação A e a documentação completa. Seis vagas para cozinheiro, uma vaga para auxiliar financeiro, também tem uma vaga para pintor de veículos, escolaridade, ensino fundamental completo. Também tem 10 vagas para quem quer trabalhar em bares. Quer ser atendente de bar? O Cine Amazonas está contratando. E a escolaridade é ensino médio completo. E também eu separei aqui, ó, 28 vagas para garçom, escolaridade, ensino médio completo. Cine Amazonas. Decore esse nome, vai no Google, escreve aí Cine Amazonas. O primeiro link que aparecer, você vai clicar, preencher o seu cadastro, colocar aí todos os seus dados e também acessar o portal CEMISET, que também tem essa mesma informação que eu tô dando pra você. Também eu separei aqui, ó, pra trazer pra você. Duas vagas de mecânico de máquina pesada, tipo 1. Escolaridade com experiência na área, escolaridade ensino médio completo. São 300 oportunidades pra você hoje. Confira uma a uma. Não precisa você amanhecê-la na porta do Cine, não. Tá certo? Não precisa. Entra no site, faz o seu cadastro, que vai dar tudo certo. Agora a gente muda de assunto pra falar sobre... Hoje é quinta-feira, dia de happy hour. Muita gente daqui a pouco vai mandar mensagem pro crush, pro crush que conheceu no Tinder, no Rap, na rede social, no Facebook. O que tem a ver essa informação? Não sei se você já viu aí nos grupos de WhatsApp que um homem foi preso no interior do Amazonas porque não aceitou o fim do relacionamento com a ex dele. E aí ele ficou muito chateado e divulgou as fotos íntimas dela na rede social e espalhou nos grupos. O que aconteceu com ele? Ele foi preso. E em cima disso, a internet ficou revoltada com a atitude dele. Ele não tem mais nada com ela. E ele fez uma barbaridade dessa? Pegar as fotos íntimas que ela mandava pra ele e divulgou assim do nada? Só pra destruir a moral dela? E deixá-la de uma maneira constrangedora? Bom, o que fica feio é pra ele. Isso é muito ridículo, esse tipo de comportamento. Isso é um crime e ele foi preso. E a mulher, coitada, né? Isso é constrangida, mas a vida dela vai seguir e vai dar tudo certo pra ela. Cada um faz o que quer na rede social. Cada um é dono da sua vida. Quem gosta de compartilhar imagens íntimas, fica sobre a sua responsabilidade. Mas também a gente não pode chegar no ponto de querer fazer uma maldade com a outra pessoa. Concorda comigo? Muito bem. Informações que acontecem na cidade de Manaus na noite de ontem. Um homem pediu ajuda após ser muito espancado em um posto de combustível. Se não fosse a polícia militar chegar, ele teria sido linchado, que é a morte por espancamento. Isso aconteceu lá nas mediações da Torquato Tapajós, bem depois do Flamengo aí, né? Derrotar o Galo com o gol do Arrascaeta. O gol foi lindo. Eu não sou flamenguista, mas o gol foi lindo. Vamos concordar, né, cinegrafista? Muitos fogos e muita violência, infelizmente, na cidade de Manaus. Quem que tá me assistindo aí, tem algum flamenguista? O que que você achou desse jogo? Fala pra mim aqui nos comentários. Foi bacana? Foi lindo? O meu cinegrafista tá fazendo coraçãozinho e vibrando, porque ele é flamenguista. Muito bem, né? A vida é assim mesmo. A gente não pode ter tudo, né? Eu sou galo, perdi. Mas fazer o quê? Segue o líder, né? Ainda falando sobre aquele médico anestesista safado que estuprou a grávida, é a notícia mais falada sobre isso. Ele vai ter aí 15 dias pra prestar informação sobre a conduta dele. Ele foi recebido com muitos gritos quando ele chegou na cadeia ontem. Você chegou a ver esse vídeo? Ele foi hostilizado. Ele chegou ali com a cara mais mansa do mundo e está na cadeia já. Ainda falando sobre jogo, acidente e polícia, o motociclista foi tentar desviar de um cachorro e sofreu um acidente. Você que é motociclista, você que é ciclista, você que é motorista, já aconteceu isso com você? Pois bem, isso aconteceu lá na Avenida Noel Núteos, no bairro da Cidade Nova, a Zona Norte. Um motociclista chamado Lucas Dantas quase perdeu a vida porque, segundo ele, foi tentar desviar de um cachorro. Esses cachorrinhos, né? Misericórdia aparece num momento que a gente nem espera. E pode acontecer uma tragédia. E não é só cachorro, não. Pombo também. Você está subindo a rua, aparece um pombo do nada na frente da sua motocicleta. Para você reforçar essa informação, sabe onde é que fica o bairro Gopessa, na Roma Zonas? Aquela Roma Zonas, ela é infestada de morcego. Acredite! O morcego também pode prejudicar e, inclusive, fazer você cair. Isso é fato. Tanto é que você que é motorista, você que é condutor e estiver me assistindo, deixe aqui o seu comentário e a sua experiência com relação a isso. Excelente dia para Tainara Castro, Kátia Fleury, Rosária Santos, Vilma Oliveira. Bom dia a todos vocês. Para essas e outras informações, acesse o portal cm7.com. Portal CM7. Manaus e o mundo cabem aqui. Tchau, pessoal! Tchau!